13 e desce pela direita, você observa o cruzamento e Eduardo Telles chega no momento exato. Aí uma falta violenta do Roden. Cartão amarelo, Fabiano Gadeira cobra, toca na barreira, bola vai pra cima. E aí o Campinense responde, bela jogada de Pedro Neto, ele pinta bem o... Rola pra Beto, pinta o cruzamento de Beto e Maurício, olha só, estreando, mete a cabeça e abre o placar no amigão. Treando bem o Maurício, veja de novo a boa jogada do Pedro Neto, o cruzamento do Beto, o Maurício sopa, olha, cabeceia, a bola bate no gramado e vai pra Zedes Campinense 1 a 0. De novo a Raposa e Pedro Neto perde uma chance incrível. De novo a Raposa, Beto é lançado pelo lado esquerdo, veja. Evita a saída, encara a marcação do adversário, levanta a cabeça, cruza e Fabinho de cabeça faz o segundo do Campinense no jogo. Campinense 2, 3 e 0, veja de novo, zagueiro do 3 escorrega e Fabinho mete a cabeça, 2 a 0. Parecia fácil, mas não foi. Nunca é fácil o 3 de Campinense. Fabinho no Gadeira tenta, obriga a Eric fazer uma grande defesa. Escanter para o Galo, veja, no segundo pau quem estava lá, Júlio César. De a César, o que é de César? Belo gol de Júlio César, a festa agora do lado, o Alvinegro. 13 e 1, Campinense 2. Ele cumprimenta o Sueli Lacerda. E o Campinense vai tentando, olha. Pedro Neto é lançado e tenta fazer. De classe, mas a bola toca no azul e na trave. Galo no ataque e Fabinho no Gadeira tentando a esquerda de Erico. E agora o lance polêmico no jogo. Maurício bate o prazer, desate o círculo do Campinense, comemora o terceiro gol, mas não vale nada. Está valendo nada essa festa, olha só. E aí o jogador do Campinense aponta lá para o assistente, olha. A essa altura ele está com a sua bandeira levantada. Veja de novo, o Dinho cruza. Azul defende. Maurício completa. E o gol está anulado. De novo, olha. Que bela jogada de Júlio César. Depois que o jogo recomeça, ele quase marca. De novo, 13. Veja que bela jogada do Thiago, hein. Ele entrou estreando pelo 13, deu bem. Cruza. Azaga falha e Milfim empurra de barriga, sei lá. 13 e 2, Campinense 2. Festa Alvinegra. É, rapaz. A gente se tratando de 13 e Campinense, o placar nunca está definido. Veja, Azaga falhando e Miltinho não perdoando. Tudo igual, 2 a 2 no amigão. O Campinense ainda é atento. Observe aí, com o Beto para fora. Beto arranca e lança o Mika. Ele chuta por cima e fica nisso. 2 para 13, 2 para Campinense e placar final.